Fute-lhes, não vá dizer Se o vento tem compaixão Pra te ver, te fazer esquecer A dor no coração Eu sei que o farol te faz relembrar Das noites com girassol Talvez se você não chorar Se você me deixar ajudar Te tocar no coração Saber que é mais forte pra dor É o amor de curtir Amor e tambor, beija-flor Fumitiz o que fazer Se um beijo seu não posso ter Se não fiz o merecer Quem sabe se eu te disser Mais duro é o amor de partir Se fica a olhar em mim Mais duro é o amor isso aqui É só você deixar sentir Não beber, só sorrir Sei que só quer ser feliz Por dever, todo só Um beijo a flor Não esforçam o dia só TORORORORO